É o Espírito de Deus que nos quer falar com alguém aqui nesta noite Não preocupa porque é um culto de aniversário, não? Não preocupa porque é um culto de vossa, não? O Espírito de Deus quer falar conosco aqui nesta noite Tem pessoas que ficam assim, tem pessoas que ficam assim, tem pessoas que ficam assim, tem pessoas que ficam tão contentes da glória a Deus Mas a gente tá lembrando, não mais sozinha, passando assim, caindo embora Não, não me preocupa com isso, não Aosca, Senhor, meu pastor, irmão, o doutor da obra de Jesus Cristo de Nazaré E ele acabou nesse mundo, é, fez isso acontecer, né? Ele trabalhou pra que houvesse esse propósito Mas a luz abençoada, eu recebo a bênção de Deus nesta noite Glória a Jesus Eu quero pedir a toda a igreja, por favor, se colocar de pé Quero pedir aqui ao meu pastor, presidente do pastor Eron, a minha pastora de Maíra Eu estarei nesse momento repassando aqui as chaves nesse patrimônio E também aqui está o rol de membros da congregação de Mangueira Pastor e pastora Jesus sabe todas as coisas Deus abençoe muito Pelo que vocês nos honraram Acreditando, pastor, no meu ministério E eu tenho certeza Que eu vou fazer de tudo, pastor Pra não Desafonar nenhum de vocês Se é hoje ou amanhã Daqueles dez anos Nós vamos encontrar em vocês Ontem boas notícias da congregação de Mangueira do Arnaldo Deus abençoe Pastor Eron, um abraço E pastor Embora tenha uma história neste nome de Wanderlei Wanderlei tem milha e sandanta E eu estou com a minha cabeça toda minha Né, pastor Esses dias eu fui plantar o cabelo Olha que eu vi no chão E meu cabelo Vamos mandar ele Quem é razão da pastora me segurar? Ele é lindo Ah, eu também sei Tá, o abraço de cabelo é lindo É, cabelo Amém Deus abençoe, pastor Pastor Eron Todo amor A pastora começou a profetizar a vida dele Lembra que ele é lindo E eu acredito A paz do Senhor me deixe Quantos estão alegres? Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Poder se chamar dos vossos lugares Glória a Deus Vendo o nome do Senhor Jesus Porque o Espírito do Senhor Está presente aqui Neste mundo Quem já sentiu a presença Do Espírito de Deus Glória a Deus É para que seja o nome Do Senhor Jesus Eu quero Não, aqui é culto de poça Mas é culto de De aniversário também De festividade, né? Eu não vejo aí Estou chorando Porque o Valdeci vai embora Mas o Valdeci vai bem Para pertinho aqui Amor, planalto Ao que você estiver com saudade dele É só pegar o carro aqui e ir lá Abraçar ele e voltar para trás Vai querer acompanhar também, não Não, não Fique quieto Fique quieto Né? Mas não precisa chorar não Mas é porque ele tem muitos anos aqui Quase nove anos Na direção dessa igreja abençoada Da mangueira Que Deus tem abençoado Nesse servo de Deus Que está todos esses anos aqui Fazendo a obra de Deus Com dedicação E eu gosto de ver Um pastor Que tem um coração Na obra de Deus E posso agradecer Nesses pastores Que é primeiro o reino de Deus Ele zela pela obra de Deus E eu quero ver o reino de Deus crescer E eu também Admiro o pastor Toda a sua marca Que Deus continue te usando lá No novo planalto Deus colocou o Senhor No meu coração Para eu te levar Ali para o novo planalto Para você ser honrado Ali naquela cidade Em nome de Jesus Amém Mas eu quero deixar Alguns versículos aqui Para o Senhor Pelo Senhor adversário Provérbios Capítulo de número 3 Ou aliás 4 Que diz assim Dará a tua cabeça Um diadema de graça E uma coroa de glória Te entregará Ouve filho meu E aceita as minhas palavras E se te multiplicarão Os anos de vida No caminho da sabedoria Que o irmão faça Juntamente com a irmã Vilma Tá É isso que nós desejamos Da parte da presidência Desse campo Tá Vamos nos colocar de pé Irmãos E vamos estar orando Em favor Bom aniversário Bom aniversário Bom aniversariante Pedindo a Deus Ele precisa de muita graça Cada dia mais O rebanho agora aumentou Aumentou o rebanho Então Só precisa de muita graça De Deus E Deus vai te dar muita graça Tenho certeza disso O Senhor falou uma palavra Senhor Não vou decepcionar o Senhor Eu creio nisso Eu creio nos meus pastores Eu acredito em todos Pra eu não creio Num obreiro Num pastor Ele precisa de me provar Por A mais B Que eu não preste Nem de me provar Porque se for só do A Eu não acredito Eu acredito no obreiro Até ele provar o contrário E você assim Todo o meu ministério Quanto vida eu tiver Em nome de Jesus E eu tenho sido Abençoado por Deus Por causa de Deus Vamos orar então Oremos Senhor Nosso Deus E bendito Pai É diante da tua presença Que nós estamos apresentando O teu filho O teu escolhido Que o Senhor levantou O Senhor na face da terra Pra fazer a diferença Pai E ele tem que trabalhar Com dedicação Senhor Com fidelidade Na tua obra Pai E que o Senhor faça ele Crescer cada dia mais Na graça Pelo conhecimento Com a tua palavra Pra ensinar muitas filhas Pra ganhar muitas salmas Pro teu reino Pai Pra continuar assim O obreiro Fiel A ti Senhor Que o Senhor Venha visitar O Senhor Como o Senhor Visitou Abraão Senhor No dia do seu aniversário Eu te peço Eu te peço Que o Senhor Visita também Desse teu servo Pai E venha trazer Senhor Sobrenatural Na sua vida E que venha Senhor Cumprir as suas promessas Na vida No ministério Na família Do teu filho É que nós te pedimos Desde já nós te agradecemos Porém O poder É o poder É o reino E a glória Para sempre Amém Parabéns Muitos anos de vida O Senhor Te abençoe Eu te dei santidade Muitos anos de vida Muitas felicidades Viu com o pastor Valdeci E o filho Por muitos anos Pastor Abençoado Por Deus Eu agradeço Por que estão mais Vossos lugares